Ele é a atração da praia. A beleza do mar de Santa Catarina traz para o litoral visitantes de todos os cantos do país. É muita referência, né? Todo mundo veio, eu resolvi vir também. Mas essa beleza toda guarda perigos e requer atenção dos banhistas. Todos os anos há registros de afogamentos e mortes no mar. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, desde o início da temporada de verão, já registrou quatro mortes em águas salgadas, além de outras oito em água doce. Se comparado com o ano anterior, a redução foi de 40%, quando 20 mortes foram registradas. Por isso, o trabalho dos guarda-vidas é também de prevenção, para evitar os afogamentos. A primeira orientação que o Corpo de Bombeiros dá para a polícia tomar um banho de mar seguro, é tomar banho próximo ao posto guarda-vida, pedir as orientações para os guarda-vidas quando chegar, para ver o melhor local de banho, prestar atenção nas bandeiras que estão no posto e nas praias e tomar um banho seguro. As bandeiras têm um papel importante nesse trabalho de prevenção. As bandeiras estão posicionadas, estrategicamente, nos pontos mais perigosos. Há bandeiras na água e nos postos de guarda-vidas, cada uma com um propósito específico. As bandeiras do posto guarda-vidas, elas indicam o risco de afogamento. O verde, a bandeira verde, é um baixo risco de afogamento. A bandeira amarela, ela tem um médio risco de afogamento. E a bandeira vermelha, um alto risco de afogamento. Já as bandeiras que são localizadas na areia, elas indicam o melhor local para tomar banho e o local onde não se deve tomar banho. As bandeiras triangulares vermelhas, elas indicam o local perigoso. E quando há possibilidade, o bombeiro também coloca, o corpo de bombeiros também coloca, a bandeira verde, onde sinaliza o melhor local para tomar banho nas praias. O principal objetivo das bandeiras colocadas dentro da água é mostrar para o banhista o melhor local para um banho de mar. Opção que pode ser feita antes mesmo de sair de casa. Um aplicativo criado pelo corpo de bombeiros é atualizado diariamente, mostrando todas as condições das praias e as cores das bandeiras colocadas em vários pontos do litoral de Santa Catarina. Pelo celular, turistas e moradores podem escolher, antes mesmo de vir para a praia, a opção mais segura. O app Praia Segura, disponível gratuitamente, ainda alerta para a presença de águas vivas, se o mar está ou não próprio para banho e onde ficam os postos dos guarda-vidas. Também você consegue identificar onde tem os locais de banho para a cadeira acessível, da praia acessível, você consegue ver também os riscos com água viva, ressaca e também as condições de vulnerabilidade das praias, de todo o litoral catarinense. Uma tecnologia que pode ser uma grande aliada dos pais, afinal com criança, a atenção às condições do mar precisa ser ainda maior. A gente orienta os pais para não perderem de vista os filhos, porque o nosso mar aqui no nosso litoral, ele muda constantemente, em um momento de descuido a criança pode ser tomada por uma corrente de retorno e acabar gerando um acidente. Assim, de olho nas bandeiras, dá para curtir o verão na beira da praia com segurança e voltar para casa somente com belas fotos e boas recordações.